Uma das horas que eu mais gosto aqui em casa é tomar café Porque a gente faz todas as infestões na mesa Então até o café da manhã vira uma festa, uma bagunça Fruta, um monte de coisa, jogar na mesa, chá Pessoal com sono ainda Começamos mais um dia Comidas aqui no fogão A farofa que é sucesso Saladas Dá um sorriso hoje, nada Muito foco em 2020, hein galera Hora do almoço E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como é que funciona o aplicativo do Tecnonutri Que é muito bacana Te ajuda a controlar seus macronutrientes Saber quantas calorias você está consumindo Controlar o seu jejum Enfim, maravilhoso Ah, ainda tem nutricionista, tem um monte de coisa Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês o aplicativo Olha que maravilha Aqui tem a fotinho do meu almoço Aqui tem o original E eu acabei de preencher Colocando todos os itens Peito de frango, berinjela, pimentão, abobrinha, abóbora Vinagre e azeite Aqui embaixo mostra as calorias e os macros Então eu consigo controlar direitinho Principalmente a minha ingestão de carboidrato Porque eu sigo low carb Então pra mim isso é super importante E eu também gosto de registrar a foto Do que eu comi Pra eu saber o tamanho da porção E fica registrado como num diário Aqui tem o diário Aí aqui eu comecei o almoço Eu não tomei café da manhã nem lanche da manhã Porque eu faço jejum Aqui eu tenho o controle de água Que é muito bacana Mostra a quantidade de água Sugestão de dois litros E aqui ó Meu jejum intermitente, completo Hora de eu me jogar Você clica aqui A minha meta é de 14 horas Eu já to a 15 horas e 35 minutos em jejum Então pra mim já rolou E isso é muito prático né Porque ele avisa você A hora de você tanto parar de comer Quanto começar a comer de novo Tem receitinhas E tem também o chá Sim Tecnonutri Inclusive é a dica principal que eu vou dar pra vocês Assinando, fazendo assinatura agora de um ano Você ganha o chá Tecnonutri Eu sou uma grande fã de chá Tomo todos os dias E enfim Ajuda em todos os sentidos né É antioxidante É diurético É uma ação diurética né Porque é líquido Faz um bem danado à vida Então assim Recomendo muito Tô usando direto Tô gostando muito Tô me ajudando muito Nesse começo de 2020 Tecnonutri Ah gente Faltou uma informação super importante Tá Além do chá Se você assinar agora Fazer assinatura anual Do Tecnonutri Você ainda ganha 50% de desconto Então arrasta aqui Começa logo esse 2020 Realizando todos os seus sonhos Chegando naquele corpite Que você sempre desejou Vem comigo Amigos e migas Que tão aí na luta No começo do ano Estamos né Eu já dei dica desse livro aqui Mas pra quem não viu São receitas low carb Da Isabel Ela ganhou o Masterchef Ela era bem gordinha Ela emagreceu super E esse livro é ótimo Tem tudo, 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 tudo Café da manhã Pratos leves Jantares Sobremesas Tipo assim Snacks Assim Aí ele fala aqui O rendimento O tempo de preparo E tipo assim A dificuldade É super didático As fotos são maravilhosas Tem várias receitas Vegetarianas também Gente Tudo Low carb As fotos assim Gente É São maravilhosas Dá vontade de fazer tudo Eu não sou de cozinhar Mas Dá vontade Hoje eu fiz uma bolonhesa dela Bom dia Magrelos e magrelas maravilhosos Como estamos nessa quarta-feira Olha Eu vim aqui Apresentar pra vocês Um xodózinho novo Que está chegando Primeiro como um brinjo Mas quem sabe né Não entra aí na nossa família magrela O magrela tea Sim É um mix de ervas Maravilhoso Que é Diurético Termogênico Antioxidante E ele vai entrar Como brinde Nas compras A partir de 150 reais Todas as compras Feitas no nosso site A partir de 150 reais Vão ganhar O nosso chá Maravilhoso Você pode fazer Quentinho Tomar na sua xícarazinha Ou Pode fazer geladas Com o iced tea É uma delícia É perfeito Para esse verão É perfeito Para essas Nossas escolhas Mais saudáveis E para impulsionar Tudo que a gente quer De melhor em 2020 Tá Então a partir de agora Se você fizer a sua compra Inclusive já arrasta aqui Para fazer Você leva O nosso Magrela tea Chique hein Tchau 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 Tchau